Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje é mais uma dica de brinde grátis do Boticário. O Boticário está distribuindo a máscara Match SOS Reconstrução do tamanho de 50 gramas. Mas preste atenção, essa distribuição dessa amostra grátis é exclusiva para participantes do clube Viva o Boticário, dos dias 13 do 8 a 16 do 8. O cadastro da campanha é exclusivo para membros do clube Viva cadastrado antes de 13 do 8, mas fique tranquila. A partir do dia 17 do 8, você poderá se cadastrar no clube Viva e participar da campanha. Então vamos seguir agora o passo a passo? Bom, lembrando, se você não sabe se inscrever no clube Viva o Boticário, você deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando como realizar esse cadastro. Bom, o primeiro passo, você vai colocar o seu CPF e o seu primeiro nome. Bom, se você é cadastrado no clube Viva o Boticário, você coloca a marca que sim, sou cadastrado ou que não, e realiza o seu cadastro depois. O segundo passo, você vai colocar o estado que você mora e procurar a loja mais próxima da sua casa. No terceiro passo, você vai responder esse questionário, qual o tipo de cabelo que você já usou no seu cabelo. E vamos partir para o quarto passo, que é quando você consegue o cupom e vai se direcionar a uma loja do Boticário para retirar o produto com um documento em mão e o código que eles lhe forneceram. O link para o cadastro está aqui no box de informação. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar o vídeo em suas redes sociais para que outras pessoas também possam receber. Bom, se você tem dúvida como se cadastrar no clube Viva o Boticário, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, super beijo e tchau! 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 Tchau!